Música Ei, tem uma música sua lá, aliás, que você canta, que é aquela música de Belchior Que você canta divinamente, bicho Arrasta aí, pra nós celebrar essa volta sua Outra vez Há bem muito tempo que estou longe de casa E nessas ilhas cheias de distância Meu cruzão de couro se estragou Ouvir dizer um papo da rapaziada Daquele amigo que embarcou comigo Cheio de esperança e fé Já se mandou O cara que tratava a noite Um dano de azul Menis que faz sol Na América do Sul Nossas irmãs nos esperam No coração do Brasil Minha rede branca Meu cachorro e jeito Sertão onde concordo Que vem vindo no estrangeiro É o fim do termo saudade Com charme brasileiro De alguém sozinho a cismar Gente, me arruma Como eu andei distante Quando eu desapareci Ela arrumou uma amante Minha norma Uma missa linda Eu sou estudante Da vida que eu quero dar Lázaro Lázaro E qual a emoção de estar voltando aí Entendeu? Depois de uma temporada aí Saudade do violão Ser uma companheira Saudade Voltar pra ficar e colocar em Usar coragem pra Estou com ele meio duro Novinho, cabaço Ainda tá até com a etiqueta aí Primeira música E uma das coisas lá Que você não pode deixar Que você é um músico completo Esse cara pegou o violão Tirou da caixa E afinou na orelha mesmo aqui E tá bem afinado Parabéns meu amigo Que você não sai mais nunca da música Valeu, boi